Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim falar como é que eu fiz mais de 11 mil leads no Manichat usando o WhatsApp. Pessoal, é o seguinte, eu uso muito o WhatsApp para poder vender e para poder gerar lead. Então, como eu faço para captar lead no WhatsApp? Pessoal, é o seguinte, antes de você pensar em tudo, antes de você pensar em lead, antes de você pensar em venda, WhatsApp, você tem que fazer o cálculo seguinte. Quantos leads eu gero e quantos leads que eu gero compram? Certo? Na maioria das vezes, pessoal, quando você se trata de tráfego pago, você tem uma questão de um retorno não muito bom na questão dos leads, quando você é afiliado principalmente. Então, às vezes você gastou R$100 aqui para gerar uma porrada de lead, ou pouco lead no WhatsApp, em qualquer lugar, e-mail. Se você jogou R$100, às vezes você pegou poucos leads e esses leads nem vai empatar com R$100. Então, o que eu vou falar hoje no vídeo de hoje é como você conseguir gerar lead massivo, gerar tráfego massivo. Para a hora que você for vender alguma coisa, para a hora que você for ofertar alguma coisa, apresentar um produto, você conseguir tirar muita mais venda e esse tráfego massivo que você gerou, que você pagou, independente de como você fez esse tráfego, esse tráfego que você gerou vai estar com um custo baixíssimo, você vai estar com um lucro alto e você vai conseguir manter o seu negócio totalmente consistente. Hoje em dia é nisso que a gente tem que pensar, pessoal. A gente tem que pensar em manter o nosso negócio vendendo todos os dias, mas o mais importante do que vender todos os dias é vender todos os anos, tá bom? É bem comum vocês verem no mercado, pessoas que começam, estouram, depois a pessoa some, entendeu? Você não conhece mais as pessoas. Caramba, cadê aquele cara lá que vendia tanto, que estava no topo da monetize? Então, consistência, trabalhar de vergazinho é a base. Bom, fado isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês como que eu gero muito tráfego para o WhatsApp. Na verdade, como eu fiz os 11 mil leads, vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou entrar na minichat. Eu vou pegar a câmera aí, vou mostrar para vocês, tá? Sem edição, sem corte, sem nada. De boa. Vamos lá. Pessoal, eu criei essa... Vamos ver se vai dar para vocês darem uma olhadinha. Esse aqui é um boot que eu tenho, ó, está carregando. Está carregando aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar aqui, ó. Pessoal, eu tenho 10 mil pessoas aqui nesse boot, né? Como vocês podem ver aqui. É um boot empreendedor online, caso você queira pesquisar. Pessoal, eu tenho... Vamos lá, então. Eu tenho 10 mil boots aqui. Eu vou mostrar para vocês no WhatsApp como os grupos estão. Olha o tanto de grupo que está aí, ó. Então, esse foi um jeito de eu estar gerando muito lead no minichat. Porém, o tráfego, antes dele vir para o WhatsApp e eu mandar para o minichat, tem um tráfego antes. E qual que é esse tráfego? Pessoal, hoje em dia eu trabalho muito com influenciadores. Cara, às vezes você paga 300 reais, você aparece num canal de um milhão de pessoas, entendeu? E você está comprando tráfego, entendeu? As pessoas falam, ah, você fecha parceria com influenciadores. Cara, é a mesma coisa que o Facebook Ads, entendeu? Se você olhar na base, você está comprando tráfego. Você é um anunciante, você está comprando tráfego. E às vezes é um tráfego mais qualificado. E para quando a gente se trata de vendas, a gente precisa de uma coisa, que é o quê? Que é a confiança. Então, particularmente que alguém, outra pessoa, cita seu nome, cita seu produto, cita um grupo, as pessoas entram como se algo fosse real, como é algo confiante. Não como o Facebook Ads, o Insta Ads. Não que o Facebook Ads ou o Insta Ads seja nulo, seja ruim. Imagina, jamais. Eu uso para caramba. Só que eu estou falando para vocês como gerar tráfego massivo mesmo, massivo. Bom, pessoal, é basicamente isso que eu faço. Às vezes, na maioria das vezes, eu tenho bastante estilo de funis, mas o funigo que eu vou passar para vocês hoje é isso. É você pegar um influenciador, conseguir gerar bastante tráfego com esse influenciador. Se você não sabe como se conectar com o influenciador, como fazer um preço, como fazer um orçamento, como conversar, como convencer, eu tenho dentro do meu treinamento um curso onde eu ensino como conversar com influenciadores, como achar influenciadores, tá? Mas também fica para o próximo vídeo. Vamos lá. Pegou um influenciador ou alguém. Pessoal, uma pessoa que bate 1.5k de views por dia, tá beleza. Você vê uma pessoa no YouTube aí que bate mil views por dia, tá tranquilo. Então, você já consegue encher grupo, já consegue vender. Então, você pegou um tráfego massivo de um influencer, jogou no grupo e desse grupo, se você quiser também, você pode fazer o quê? Você vai ter vários grupos, vai chegar uma hora que você vai ter um negócio com vários grupos e você pode jogar todo esse tráfego dos seus grupos para alguma oferta. Então, você pode ficar mandando link, mandando oferta, mandando para a Manichat, fazendo uma lista de e-mail, pode trabalhar eles mandando só para link de checkout mesmo, vai e compra logo. E aí você pode mandar para o seu YouTube, para blog, você faz o seu tráfego, entendeu? E isso que é importante, aprender a fazer tráfego. Para você que não vende, isso é uma coisa importante também. Antes de aprender a vender, você tem que aprender a gerar tráfego, entendeu? Não precisa gerar tráfego. Não, mas é gerar tráfego de forma profissional. Então, no momento que você consegue gerar tráfego para um profissional, você consegue a primeira etapa de vender todos os dias. E depois que você consegue aprender a vender, aprender a aquecer um lead, aprender a fazer o processo passo a passo para aquecer esse lead, para no dia que você apresentar um produto ou uma oferta, ele ser irresistível, a oferta ser irresistível e a pessoa comprar. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como funciona. Espero que vocês tenham também tirado uma base do que eu falei também, né? Acho que é importante para vocês aplicarem no negócio de vocês. Pessoal, eu tenho um treinamento chamado WhatsApp Milionário. Ele é totalmente focado em vendas, picos de vendas todos os dias usando o WhatsApp. Eu ensino como você pode gerar tráfego massivo, usando apenas a conexão, o celular, o WhatsApp e um produto. O produto, qualquer tipo de produto. Se você vende produto, serviço, produto físico, eu tenho esse produto, tá? Eu ajudo do suporte. O link está na primeira, o primeiro link da inscrição, tá bom? O WhatsApp Milionário. Pessoal, também tem aí embaixo um grupo no WhatsApp, tá bom? Onde tem um pessoal, uma galera que... Desculpa. Onde tem uma galera que a gente comenta, o que é? E eu falo um pouquinho sobre o WhatsApp também. Se você quiser entrar, o link está aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa ideias aí de vídeo para eu poder fazer. Ideias de temas sobre afiliado, marketing, vendas. Qualquer coisa que vocês quiserem. Tráfego, Facebook Ads, tráfego orgânico, tráfego pago. Manda aí o que vocês quiserem, fechou? Até a próxima. Dá um likezinho no vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.